Levantaram a mão. Então, vocês já estão em outro patamar. Parabéns. Então, tá bom. Todo mundo ganhou aquele caderninho, certo? Faz assim. Aê, tias de criança, a gente... A gente pega o jeito. Então, tá bom. Então, vocês vão fazer no caderninho, numa folha, vocês vão fazer dois círculos e aí você vai pôr o número um e o número dois. Qual eu fiz aqui? Dá para ver um pouquinho? Quem terminou? Terminaram? Tá bom. Todo mundo terminou? Ai, se fosse as crianças... Eu, tia, eu, tia, né? Adulto é assim. Por isso que é mais legal as crianças. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Então, tá bom. Agora, vocês vão pôr no círculo de baixo, que vocês escreveram o número dois, o personagem bíblico seu favorito. Qual é aquele que você fala... Hum, esse aí é o meu favorito. Me espelho nele. Qual é? Tem o meu, um que está na minha lista, vamos dizer assim, eu gosto muito de Moisés. Muito. Josué também sempre aparece. Davi. As mulheres colocam muito Sara também. Paulo é do meu irmão. José de Egito é do meu pai. Colocaram? Agora, eu quero algum corajoso ou corajosa para falar quem você colocou e o porquê. Levanta a mão. Eu, tia. Ah, vamos lá. Parabéns. A corajosa. Se fosse as crianças, estaria todo mundo... Eu, eu, eu. É isso aí. Irmã Irani. Irani. Pode falar. Eu coloquei o rei Davi, Samuel. São os meus filhos gêmeos. E eu escolhi esse nome pela história mesmo. Do Samuel. E o rei Davi. Ah, então tá bom. Então, agora vocês podem fechar, aguardar, que aí nós vamos ver no final. Tá bom? Mais alguém quer comentar o porquê? Sabia que não. Então, vamos lá. Vamos aqui. Quem aqui ficou sabendo da polêmica do filme da Barbie? Todo mundo, né? Meu Deus. Eu acho que a polêmica foi maior do que o próprio filme, não é? Então, não vamos fazer aqui, indicar se é para assistir ou não assistir, porque isso acho que cabe de cada família. Nós vamos aqui colocar o que por detrás tem da Barbie. Até porque eu fui assistir com a minha filha, e com as amiguinhas dela. E depois foi uma discussão teológica maravilhosa. Só que a minha filha já tem 10 anos, quase para 11. Então, foi muito bom. Então, vamos lá. Há muito tempo, no Discover Kids, Gloob, aparece essa propaganda. Até comentei com as meninas ontem. Barbie, você pode ser tudo o que você quiser. Seja o que quiser com a Barbie. E eu confesso que, quando eu via isso, a minha filha via e me dava um negócio ruim, assim. Falava, está errado isso. Ela não pode ser o que ela quiser. Ela tem que ser o que Deus quer para a vida dela. Ah, mas isso é questão das profissões. Ela pode ser astronauta, juíza, cozinheira. Não importa. A mensagem que está passando na cabeça das nossas crianças, numa simples propaganda, é isso. Que ela pode ser o que ela quiser. Por isso que tem o feminismo, a teologia do coach. Aqui em Brasília, acho que não tem, não. Agora não é mais igreja, é church. Não é? Parede preta, não posso falar, porque a minha igreja também é. Só que a minha igreja é reformada calvinista. Só que tem parede preta. Então, isso que está passando na cabeça das nossas crianças. E a gente, sem querer também, a gente vai e entra... Ai, nada a ver. Nada a ver. Tudo a ver, meus queridos. Tudo a ver. Essa preocupação da gente passar para as crianças a centralidade em Cristo, passar para as crianças uma cosmovisão correta, o que nós vamos estudar agora, começou com um grupo de pesquisa. E aqui, na foto, está eu, está Márcia também, deve estar em algum lugar na mesa. Ah, não, Márcia, não. As autoras também desse livro. Então, desse livro não, do currículo da editora Cristã. Duas amigas lá de São Paulo, de Ministério Infantil, em um congresso da Secretaria Nacional, elas viram a necessidade de a gente estar aplicando a Cristo, a partir de uma pregação do pastor Eber Campos. E aí, falou assim, nossa, espera aí, a gente tem que atualizar, não atualizar, mas a gente tem que ensinar as crianças o que o pastor está falando aqui, o que está ensinando a gente. Então, ela chamou algumas pessoas e aí a gente formou esse grupo de pesquisa, chamava GTEC, Grupo de Trabalho, porque a gente era muito serviço, não é, Márcia? Grupo de Trabalho e Estudo Cristocêntrico, não da Educação Cristã, isso, GTEC. Era no Andrew Jumper, lá em São Paulo, e nossos professores eram o Felipe Fontes e o Dario Cardoso. E, a partir disso, surgiu esse novo material que vocês puderam ver. Então, ele é filho, um dos filhos meus, filho da Márcia, filho da Roberta, que é uma das autoras, editoras também do material. Então, ele já deu fruto. Esse é a primeira palestra, o primeiro treinamento que eu estou ministrando com material em mãos. Então, vocês estão sendo privilegiados com isso. que tem quatro anos que eu dou a palestra e fico almejando a Terra Prometida, a Terra Prometida. Então, aqui está a nossa Canaã. É isso aí. E, a partir desse grupo, a gente viu essa necessidade para montar um currículo que se adequasse a isso. Só que são muitas coisas novas, que até para a gente, como cristão antigão, que nasceu na igreja, ou professores de anos, são uma novidade. E a gente nota que mudar o percurso, eu falo quebrar a inércia em todas as áreas da nossa vida, é sair da zona de conforto. E, muitas vezes, a gente não quer. Mas é necessário e urgente. Senão, propagandas como a da Barbie vão estar influenciando a cabeça dos nossos filhos cada vez mais. Então, vamos lá. Como que é uma aula, hoje, sua? Mais ou menos. Você vai, você prepara o seu material. Está lá, Arca de Noé. O tema da revista, da lição. Aí, você pensa assim, já dei essa história 20 milhões de vezes. E nem abre a Bíblia. Eu sei que aqui na Igreja do Guará não acontece isso, nem em Brasília, só em São Paulo. Nem abre a Bíblia para poder estudar, gente. A história, porque já sabe de cabo a rabo. Então, aí você vai e você preocupa mais com o visual, com lembrancinha, com atividade, do que com o ensino. Muitas vezes, a gente faz isso. Aí, tem as desculpas, né? Ah, eu estou corrida essa semana. Eu não tive tempo de preparar. Já sei a história. E aí, você monta a sua aula. Então, como que é? Você chega e aí, criançada. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje, a tia vai contar a história de Noé. Noé era um homem justo e bom. E, então... Isso, a musiquinha, né? Nós vamos cantar amanhã também essa musiquinha no cu das crianças. Então, ele era um homem justo e bom. Andava com Deus. E aí, Deus estava decepcionado com a humanidade, com as pessoas que estavam vendo naquela época. Só que ele teve compaixão de Noé e da sua família e mandou Noé construir um barcão. Um barco bem grande, para poder colocar toda a família de Noé, que ele tinha três filhos, suas noras, e para colocar um casal de cada animal. Era um casal, macho e fêmea. Não era fêmea, fêmea, macho, macho ou assexuado, né? Que agora também tem. Então, é macho e fêmea. Já uma dica para ir entrando nessas questões. E aí, entrou na arca. E Deus mandou todos os animais de dois em dois entrando na arca, junto com a família de Noé. Que mais que entrou de animal, criançada? O cachorrinho, o gatinho. Cadê? Ó, o seu leão. Cadê a dona Leô também? A dona Leô também entrou. A dona Leô sumiu aqui. Mas tá, dona Pata e seu pato entraram. A ovelha e o ovelho e o carneiro. Todos entraram na arca. Aí, choveu, 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 choveu. Aí, depois que choveu, Deus mandou Noé abrir a arca, depois que estava tudo seco, e os animais saíram. Então, criançada, o que nós podemos aprender com essa lição? O que a gente aprende com Noé? Obedecer a Deus, número um. Outro? Paciência. Paciência, boa. Que a sogra ficar com as noras, né? Que minha sogra não me ouça. É, e mãe de animais. O que mais? Confiança no plano de Deus. Então, e aí, a gente ensina isso para as nossas crianças. Você entrega atividade para elas, ela desenha. Tem um mural lá que ela trouxe a Bíblia, fez a lição. Tudo, entre aspas, perfeita a sua aula, né? Só que... A mensagem bíblica é o último item que você preparou, você nem sequer preparou. Nem abriu a Bíblia. Ou você só folheou a revista. Parece que a história de Noé foi retirada da Bíblia. Ou seja, você pegou a história de Noé e contou ela retirada da Bíblia. Esquecendo que a Bíblia é o único livro que ele tem criação, queda, redenção, glorificação. Sendo que a Bíblia é uma única história. Quantos domingos as crianças... Foi bom a sua primeira palavra. Quantos domingos as crianças ouvem obedecer papai e mamãe? Quantos? Você vê que foi a primeira aqui que falaram. Obedecer papai e mamãe. Quantos domingos, gente do céu? E a criança, ela volta no outro domingo e obedeceu? Continua desobedecendo. Continua desobedecendo. Mas por que as crianças têm que obedecer? Por que que Noé teve que obedecer? É obediência aos pais que salva? Ou obediência a Deus que salva? Cadê Cristo? Cadê a obra redentora dele? E se fosse um visitante que estaria na igreja se só tivesse essa oportunidade? Você falou de Noé? Não falou de Jesus? Imagine na sua sala de aula Jesus batendo na porta. Eu vou fazer isso aqui, tá? Tá com rodinha? Faz conta disso aqui, a porta da sua sala. Aí Jesus tá aqui. Deixa eu entrar. É minha casa, é minha noiva. Deixa eu entrar. Aí você fala assim, não, Jesus, para. Vou falar só de Noé hoje. Aí Jesus tá aqui. Mas eu morri na cruz pra salvar. Ninguém vem ao pai senão por mim. Aí você tá aqui, não? Não, Jesus, hoje é só Noé, preparei um visual maravilhoso. Minha aula está pronta. Tenho toda a história na cabeça e não vou falar de você hoje. Aí Jesus não entra na sua sala. Quantos domingos a gente não deixa Jesus entrar na nossa aula? A gente só fala de Noé, Moisés, Josué. Foi Noé que morreu na cruz? Foi, José? Eu sou boazinha, a criança vai obedecer papai e mamãe, então ela vai ter a salvação? Nada disso. Vou te falar já, já. Ele sim, ele já estava. Ele só não estava encarnado. Beleza. Ele estava sim, ele só não estava encarnado. Vamos fazer só um combinado aqui pra deixar as perguntas pro final? Esqueci de falar isso. Aí vocês podem anotar no caderninho que depois a gente responde, tá bom? Uma coisa que a gente, ao dar aula assim, colocando mais na moral os nossos ensinamentos, é como se Deus também fosse Papai Noel, né? Tivesse a lista lá. Então, tem os fofinhos, o nome dos fofinhos. Fulano, obedece papai e mamãe, não briga com amiguinho, confia em Deus. Check, né? Vai ganhar presente. E não. Deus não é Papai Noel. Jesus não é Papai Noel. Ele veio, encarnou com um propósito dentro do grande plano de Cristo, de Deus para a humanidade. E, a partir da nossa cosmovisão cristã, é que a gente vai conseguir mudar a rota, quebrar a inércia, mostrar para as crianças a necessidade de ter um salvador na vida delas. Então, a cosmovisão, para Norman Geisler, é igual um óculos. Você, o óculos com a lente azul, você vai ver o mundo azul. O óculos com a lente vermelha, você vai ver com a lente vermelha. Tem uma história que eu gosto de contar, que é dos meus pais, lá no Mato Grosso, eles indo para a viagem dos Gideões. A gente faz parte dos Gideões. E, interior do Mato Grosso, aquele calorão, eles pararam num posto de gasolina para poder comer alguma coisa, enfim. Aí, tinha um abacaxi, um moço vendendo um abacaxi, cortando com a faca. Meu pai olhou e falou, nossa, que abacaxi suculento. Minha mãe já olhou, nossa, essa faca deve estar imunda. Então, é o foco de cada um. Resumindo a história. Meu pai comeu abacaxi, gostou. Minha mãe ficou lá, passando vontade. Então, é o óculos. É como ver... A gente enxerga o mundo. Nas igrejas também, aqui também não tem, tá? Tem aquelas irmãzinhas, Maria das Dores, que sempre está com as dores, e aquelas também que murmuram o tempo inteiro. Agora, tem aquelas irmãs também que podem estar passando o perrengue que for, mas estão felizes. É como você enxerga o mundo. É a sua visão de mundo. E nós temos que ter a visão, passar para as crianças, a visão de Cristo, de Deus, para enxergar o mundo. A Márcia postou até um slide, e ela citou a questão da criança não ser crente apenas domingo na igreja, mas durante toda a semana. Porque, às vezes, a gente tem essa tendência de dividir, né? O góspel do não góspel. O cristão do secular. Então, aí a gente é crente domingo na igreja, a gente vem ler a Bíblia, canta a hora, mas aí, durante a semana, a gente tem a nossa vida secular e esquece de Deus. igualmente com as crianças. Ela vai na escola e esquece de toda a criação. Ela vai conversar com um amigo. Vai chover. É uma chuva. Um fenômeno da natureza. Ela não consegue contemplar, com os olhos dela, com a lente, com a cosmovisão correta, toda a criação de Cristo. Eu gosto muito do versículo Romanos 11, 36. Vamos ler junto? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Acabou. É por ele, por meio dele, e para ele. Então, não tem como a gente ser crente só os domingos, ou passar para as crianças. Eles têm que ter uma constância na vida dele em todas as áreas. E isso, a gente vai começar com os pequenininhos. Porque, gente, foi o que eu falei no início. Quem, vamos dizer assim, tem uma jornada maior de vida, é mais difícil mudar, sair da zona de conforto. Agora, para uma criança, é muito mais fácil. O pastor Felipe Fontes fala que, se você quer mudar, você tem que trabalhar com as crianças. Porque os adultos, você vai deixar para apologética. Não é mesmo? Ó, esquece, já era. A criança é como se fosse uma tábua rasa. Outros gostam de dizer que ela é uma esponja. Tudo que você vai falando para ela, ela vai acreditando, ela vai absorvendo. Certo? Então, se a gente tem as crianças em nossas mãos e a gente já começa desde cedo a ensinar no caminho certo, quando essa criança for adolescente, jovem, chegar numa faculdade, a hora que falar sobre ideologia de gênero, ir em contra ao criacionismo, na hora que chegar, ela vai estar preparada e ela não vai se perder como vários se perderam. O Heitor é meu amigo de infância, adolescência, juventude, lá da Igreja Precerante de Cuiabá. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, moro em São Paulo há 10 anos. Eu acho que o Heitor vai lembrar. Na igreja, nós éramos em quatro amigas. Eu, Rebeca, e as outras duas eu não vou citar o nome, mas tem mais duas. O Heitor sabe quem é. A Cris acho que também conheceu. É. Então, e aí, das quatro, só eu e a Rebeca que estamos firmes. As outras duas, infelizmente, fora da igreja, casaram com não-crentes e eu ainda casei com o primo da Rebeca. Então, por que isso? Porque, quando criança, a gente era ensinado e é ensinado a ser, deixar Jesus fora de sala de aula. a gente é ensinado também a ir com os nossos próprios passos. Muitas vezes, é isso. Lá no fundo, a gente recebe essa informação. E aí, quando a gente cresce, vira para a vida adulta, é igual minhas amigas, se dispersam do evangelho. Então, colocando na criança essa mensagem, desde pequena, nós vamos estar fazendo adultos sadios, adultos preparados para fazer o que for na vida adulta, para enfrentar qualquer coisa por meio da palavra de Cristo na vida adulta. No nosso grupo de pesquisa, a gente estudou esse autor, chama James Sire, não sei se a Marcia vai lembrar dessa atividade, foi uma das primeiras. E aí, eles pediram para a gente fazer, resumir os oito fundamentos da cosmovisão para a gente transformar em algo didático para as crianças. Eu, como sou fã dos pequenininhos, fiz esse desenho. Vocês podem ver que o desenho é igual a de um pequenininho, não é? Eu fiz esse desenho para poder ilustrar esses oito fundamentos da cosmovisão para a gente poder passar para as crianças. Então, número um, Deus é o grande eu sou. Ele é o sou, ele é o verbo. Acabou. Número dois, a criação física. Tudo foi Deus que criou. Tudo. Toda a criação foi feita por ele. Número três, já falei aqui, homem e mulher, Deus não criou Adão e Adão. Ou Eva e Eva. Ou uma E de Eva. Não. Criou Adão e Eva. Ponto final. Número quatro, Deus comanda a morte. Tinha um pastor Lenko e Abate que falavam assim, cada um tem sua senha. A gente só não sabe qual é. Mas cada um tem sua morte e Deus sabe a senha de todo mundo. Número cinco, conhecimento e criatividade humana. Todo conhecimento, toda a nossa criatividade, não vem porque eu sou boa, não vem porque eu sou legal, porque eu sou inteligente, porque eu estudei no melhor colégio, nada disso. Vem por causa de Deus. até do ímpio. Ele faz isso. Não vou entrar no assunto aqui de graça comum, assunto polêmico, vamos pular essa parte, mas até do ímpio também. Essa criatividade, essa inteligência, é tudo do Senhor que vem. Número seis, Deus é bom, a bondade também. Nós somos bons porque Deus é bom, primeiro. Não porque eu sou boazinha ou porque eu me esforço para ser nada disso, porque Deus é bom. Número sete, acontecimentos na história. Eu fico imaginando Deus assim, olhando o mundo como um tabuleiro de xadrez, ele coloca onde quer, vai e tal. Ele que comanda tudo e permite que certos feitos aconteçam na história também para a honra e glória dele com o propósito dele. Cabe a nós aceitar. E o número oito, a gente conversou bastante sobre isso esses dias, é a questão do... Deus é o número um na nossa vida, é a pirâmide. Qual é a prioridade que a gente tem visto hoje em dia? Deus em primeiro, embaixo está a família e logo embaixo está a igreja e trabalho. Aí, de embaixo, depois vocês colocam as outras coisas, né? Mas a ordem é essa, quantas vezes a gente confunde igreja com Deus e coloca a igreja acima da família? E aí, é aquele jeito, né? Que as crianças falam, nossa, eu quero, queria que meu pai e minha mãe vivessem comigo na igreja, porque na igreja eles são de um jeito e em casa são de outro. Não é mesmo? Ou, hoje em dia, as crianças, em primeiro lugar, reis e rainhas da casa, os pais faltam colocar um tapete para passar. Valores invertidos, cosmovisão errada. Como que essa criança vai poder absorver tudo isso, esse conhecimento, e chegar na vida adulta a ser uma criança sadia, com uma crença forte, para poder enfrentar todos esses dilemas? como? Deixa eu pular esse aqui, acho que os que eu ocultei estão aparecendo. Quem que é esse moço barbudo? Quem? Calvino. Dez pontos para cada um que acertou. Então, Calvino, ele disse que Deus é revelado por todas as coisas que ele criou. em resumo que ele falou que não tem um lugar onde a gente olhe para a criação de Deus e não tem uma centelha da sua glória. E aí, a gente é, a gente contempla um grande fulgor. Meus irmãos, depois nós temos um QR Code que vai ser disponibilizado toda a apresentação para vocês. Está ok? Calvino disse isso, que todo lugar que a gente olha a gente consegue enxergar Cristo. Todo lugar resplandece a criação de Deus. Em Romanos 1,19, também fala isso. Aquele outro slide anterior era uma música do Projeto Sola que é lá da minha igreja que fala justamente por isso. Por eles foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, que é o versículo. Então, é por ele. Não adianta a gente querer ir por outro caminho com a criança, é por Deus. A gente tem que ensiná-la. É ver um pôr do sol e falar, nossa, que pôr do sol lindo. Olha a criação de Deus. É ver o cachorrinho, o gatinho. É olhar para todas as coisas e enxergar Cristo nela. Enxergar como uma criação de Deus. E tirar o secular do gospel. E por aí vai. esse desenho é o desenho da ontologia de Duyard. A gente estudou também lá no nosso grupo de pesquisa. E eu gostaria que vocês se atentassem apenas para o horizonte modal que tem uma linha vermelha em volta. Estão vendo? Então, isso, o que é esse desenho da ontologia? É a teoria da realidade. Como que o cosmos funciona? como que eu, você, ser humano, aonde que a gente se relaciona com o mundo? Vamos dizer assim. Então, existe o horizonte modal que tem as esferas normativas e as esferas não normativas. Então, se atente apenas para esse. E, no nosso grupo, a gente foi analisar os currículos que existem hoje, disponíveis. Vamos ver se vocês sabem alguns currículos. da Editora Cultura Cristã não vale. O que mais de outros currículos que existem? Infantil. Pode ser os antigos também. Crista Evangélica. O que mais? O pastor aqui falou que tinha feito a PEC, não é? A PEC também. Todo mundo aqui já passou pela PEC, não é? SOSEP também. O que mais? CPAD. Deixa eu ver se tem mais. CBB, Sociedade Bíblica. Ele tem uns avulsos. Isso. Tem o outro, Bentivy, quem é da época antiga, material Bentivy, eu tenho ele também. Então, nós analisamos todos os currículos. Todos esses materiais foram analisados, cada participante analisou. e nós chegamos à constatação que... Obrigada, irmão. Que em uma revista, vou dar o exemplo da nossa editora, que tinha, agora vou usar o passado, que tinha 13 lições, a gente falava praticamente em todas as lições, fé, pistes e ética. Ou seja, a gente ensinava a crer em Deus e a ética, que é o ensino moralístico. Obedecer papai e mamãe, não brigar com amiguinho. Mas crer em Deus, até o diabo crer em Deus. Até o diabo crer. E não é isso que salva. Não é isso. Nós precisamos mostrar para a criança que ela consegue se relacionar com todas essas esferas. Lembrando do versículo, por meio dele, por ele, por meio dele, para ele. Então, que ela consegue relacionar na jurídica, na estética, na econômica, social, linguística, histórica, analítica, psíquica, biológica, física, cinemática, espacial e aritmética. Você vai falar nossa, que negócio difícil. Não, meus irmãos, não é. Inclusive, no grupo que a gente fez, nós analisamos e a gente até fazia com quais esferas a gente poderia colocar numa história de Noé, numa história de Josué. e, gente, era uma abrangência que a gente fica impressionado. Arquitetura. Josué fez aquele, quando fez o altar, espacial, a geografia hoje, física. A física, eu gosto muito, no material novo. Olha que legal o nosso filhinho aqui. a gente mostrar para as crianças que a chuva, está vendo a mão de Deus? É Ele que fez, a ideia dEle, Ele que controla, Ele que criou. Então, na hora que a gente for falar de água, nas nossas histórias, e são tantas histórias que tem água na Bíblia, Noé, a transformação da água em vinho, o que mais que tem de história? Andou sobre as águas. Gente, a água tem um monte. A gente só fala o quê? Ah, quando é milagre, foi um milagre, você tem que crer em Deus. Ah, foi possível porque obedeceu a Deus. Enfim, e a gente esquece que no outro dia a criança vai acordar e ela vai para a escola e ela vai ter aula de ciências, física, química, biologia. E cadê Deus? Cadê a cosmovisão correta? A gente tem que ensinar no domingo. Nós só temos com as crianças poucas horas aos domingos. Então, a gente tem que muni-las para durante a semana elas enfrentarem o mundo. E a gente está munindo elas de maneira correta? Voltou, não é? Tá. Então, aqui. abri todos já. Passei? Passei demais. Tem um livro que eu li recentemente, muito bom, eu indico para vocês, depois no final eu vou indicar mais livros também, que é do Steve Turley, eu gosto muito desse autor, é da editora Trinitas, chama Beleza Redimida. Eu sempre estou procurando livros sobre cosmovisão, essas coisas. Então, eu coloquei lá no site da editora, cosmovisão, apareceu esse. eu falei, uai, Beleza Redimida, cosmovisão, achei assim estranho, não é? Aí eu fui, falei, o resumo, falei, ah, legal. E, gente, é impressionante como nós esquecemos que a beleza, tudo que é belo, é por causa de um criador, que existe a verdade, a beleza e a bondade em todas as coisas. Às vezes, a gente só fica na verdade e na bondade e nós esquecemos do que é o belo. E, se a verdade e a bondade estão sendo enxergadas de maneira correta, nós vamos enxergar o que é belo também. Agora, se a nossa verdade, que a gente aprende, e a nossa bondade, que são as nossas ações do ensino moral, estão de modo equivocado, aí a gente vai começar a achar belo onde não é belo. E aí que começam os desvios, crente indo para a teologia do coach, minhas amigas de infância, aí que começam. Por isso que nós temos que ensinar as crianças nessa cosmovisão correta de Deus. E aí, quando a gente está ensinando sobre a cosmovisão correta, para o ensino cristocêntrico, ele vai quase que automático. Porque ao a gente enxergar o que Deus fez, a criação dele, mostrar para as crianças tudo isso, a gente vai apontar Cristo. E esse, quem sabe quem é esse moço? Lutero. Ah, esses demoraram um pouquinho mais, né? Lutero. Ah, é. Isso aqui está um pouquinho, né? Estranho, verdade. Cristo é a chave para a interpretação de toda a Bíblia, porquanto toda ela, inclusive o Antigo Testamento, se refere a ele, se concentra nele e dá o testemunho dele. E Lutero fala que na Bíblia a gente só vê a história de Jesus. O Antigo Testamento anuncia a chegada dele, o Novo Testamento conta da vinda dele, ele encarnado e da volta futura dele. A irmã havia perguntado da criança lá que ia falar mas Jesus não estava vivo. Estava sim. Ele só não estava encarnado na Terra. Jesus estava vivo desde a criação lá no céu. Ele estava lá com Deus. E muitas vezes a gente esquece disso ou não passa isso para a criança. na história de Noé Jesus estava lá em cima vendo tudo de lá na área VIP vendo de baixo. Estava vendo tudo. Em toda a criação Jesus estava presente. E muitas vezes nós esquecemos ou a gente não passa para a criança essa ideia que Jesus só veio para a Terra encarnado no Novo Testamento. Mas antes ele já vivia nos céus. tem uma piadinha que eu conto que eu não que eu reconto do pastor Cláudio Duarte. Mas eu dei treinamento no Pará esse ano no primeiro semestre e tinha cinco pessoas da tribo Araras índios. Um até queria ser pastor. Vieram de barco e aí eu contei essa piadinha o índio acreditou foi tirar a dúvida com a missionária e deu um zorobodó na cabeça dele que eu falei gente eu não sei se eu conto de novo não mas vou contar para vocês. Jesus quando estava lá no céu ele virou Deus falou Jesus vem cá Oi pai sim pai então está na hora de você ir para a Terra já pai já está na hora de você ir para a Terra então está bom pai então ó filho você vai sofrer você vai apanhar você vai ter dor você vai ter sono algumas coisas né que passa vão te chicotear vão ser injustos com você enfim aí Jesus olhou tudo bem pai posso passar por tudo isso pode mas só casar que não porque mulher eu não aguento não consigo aguentar mulher então aí gente com essa piadinha o índiozinho acreditou e aí foi tirar dúvida com a missionária então só um parênteses aqui para vocês tá cuidado também porque as crianças elas são elas são muito crédulas então você conta e ela acredita então cuidado com isso também é criança literal é esponja né então o nosso foco tem que ser Cristo a centralidade de Cristo aí vocês vão estar falando mas você está falando de Cristo excêntrico a Márcia citou Cristo icônico vamos lá o que a gente gostaria que vocês memorizassem fosse para o coração é a centralidade de Cristo na nossa igreja no estudo na teologia reformada vamos dizer assim existem várias linhas de centralidade de Cristo estudadas por diferentes pastores teólogos então Cristo icônico é de eu coloquei Kuyper errei é o Curuvila ele é ele é um teólogo que escreveu sobre isso divergem em alguns outros aspectos mas são todas iguais nessa questão da centralidade de Cristo de pregar Cristo nas histórias bíblicas o cristológico que é de Martim Lutero o teocêntrico de João Calvino e o cristocêntrico que é o de Brian Chappell e Sidney Gredanos que ele foi oriundo da fusão dos métodos de Calvino e de Lutero foram aprimorados e juntou isso daí é só para tirar uma dúvida porque muitos estão perguntando mas Cristo icônico cristocêntrico é a centralidade de Cristo o termo deixa para a turma da teologia discutir então o ensino cristocêntrico ele tem o foco principal em Cristo a Bíblia é uma única história criação queda redenção glorificação é um livro único com 66 sublivros e essa divisão não foi feita antigamente foi feita há pouco tempo atrás foram feitas por humanos foram feitas por pessoas da atualidade essa divisão como a gente vê em livros capítulos versículos foi feito para a gente poder estudar melhor mas é criação queda redenção e glorificação em toda aula toda a história que a gente for contar a gente tem que citar isso a gente tem que falar da criação Deus criou todas as coisas a queda quando o pecado entrou no mundo a redenção Jesus morto na cruz que o sacrifício dele para salvar a minha você senão a gente estaria matando ovelhinha pombinha até hoje e a glorificação que a volta dele futura então a gente tem que sempre passar nesses quatro pontos aí quem fez a PEC aqui de novo levanta a mão bastante gente ótimo então na PEC você vai falar ai Flaviane você está falando tudo isso mas eu já faço isso eu leio o livro conto o livro sem palavras no final todo mundo aqui tem um livro sem palavras de várias formas professoras antigas então só que quando você vai usar o livro sem palavras o que acontece você contou a história de Noé bonitinha igual eu fiz ai na hora que você termina a história ai você pega o livro sem palavras então criançado pode falar mais preto ou sujo ou escuro o marrom é o pecado e ai você continua só que aonde que você mostrou na sua história que você contou o plano de Deus para a humanidade na onde novamente você tirou a história de Noé da Bíblia contou e ai você está contando agora um plano de Deus para a vida da criança como assim sendo que eu tenho que colocar o plano de Deus por meio da história bíblica porque é isso que as histórias bíblicas também são escritas para nos ensinar para serem exemplo está aí também o termo Cristo icônico icon que a gente tem que ser parecido com Cristo e também aprender com os exemplos dos vamos dizer assim dos personagens bíblicos da Bíblia enfim aí você tirou e contou mas você esqueceu de passar por todos esses caminhos para chegar em Cristo o nosso professor falava o Dario que quando você faz isso pega e conta a história separadamente você dá um triplo mortal carpado para chegar em Cristo até que lá na igreja com a nossa equipe eu falo e aí falou de Jesus não de acrobacia hoje Flavio aí eu falo eita então vamos estudar mais para no próximo a próxima história saber chegar em Cristo porque é só assim que a gente vai poder conseguir passar para a criança a vontade de Deus e o sacrifício de Jesus que ela precisa acreditar nele para poder ser salva é esse aí a nossa tabela cronológica né linha do tempo da Bíblia é a Márcia disponibilizou ela em PDF para vocês é muito legal isso vocês terem em sala de aula porque todas as lições do novo currículo vai apontar cada parte da história com nele então vamos lá é Reino Unido tá lá o vinho o primeiro vinho Samuel Saúl Davi Salomão então vocês vão poder apontar Cristo em cada parte também da história fica mais fácil e fica mais didático para a criança ela saber que ai meu Deus que lindo eu não tinha visto olha meus irmãos muito mais fácil né ensinar para a criança dessa forma criação queda patriarcas escravidão cadê redenção e consumação olha só então e no meio esses quatro são os principais e no meio tem as outras histórias o exílio os apóstolos os profetas mas a parte principal é queda redenção criação queda redenção glorificação ou consumação também obrigada então a gente tem que apontar para a criança onde que está na história o plano de Deus por que que Noé aconteceu isso com Noé por que que Deus permitiu um propósito para poder ensinar a gente esse daqui é uma outra linha do tempo mais abrangente ainda é a nossa família tem esse instituto Etnos Etnos Instituto em que meu irmão ele é pastor ele viaja para os países não alcançados África e Ásia principalmente para poder ensinar teologia e dali os próprios nativos fazerem missão naquele país com uma teologia correta reformada então ele leva todas essas imagens com aí até tem os versículos embaixo para poder mostrar o plano de Deus na humanidade o plano de Deus que ele teve para minha vida para sua vida e para o mundo só para ilustrar também então isso é uma necessidade urgente que a gente tem com o novo material vai ficar muito mais fácil a gente poder apontar Cristo nas histórias bíblicas e e não deixar Jesus fora de sala de aula lembrem-se sempre disso o evangelho ele é distintivo o evangelho nós temos que fazer a diferença ele ele é um divisor de águas Jay Adams ele conta essa história é que ele foi dar aula no seminário e aí ele estava indo para ele estava dentro do carro e aí era outro tempo atrás estava no toca-fita e aí ele gravou uma entrevista que estava tendo com uma com uma pessoa que estava passando umas mensagens boas essa pessoa era um era um muçulmano que estava dando essa entrevista no rádio só que ele falou coisas morais e éticas aceitáveis lembra da verdade a bondade a bondade dele estava correta mas a verdade não estava correta e só que o Jay Adams gravou na fita e aí chegou no seminário passou para os alunos dele os alunos nossa que pregador bom eloquente que mensagem maravilhosa olha demais ele esperou o alvoroço passar e falou então só que era um não sei coaching alguma pessoa muçulmana que vocês estão elogiando aí ele aproveitou e falou vocês estão vendo que se a gente não coloca Cristo a gente vai estar aceitável para o judaísmo e para o islamismo e cadê o evangelho porque o que torna nós evangélicos crentes escolhidos é o evangelho é o Jesus que difere a gente das outras pessoas eu fico imaginando em sala de aula na igreja você contando a história de Noé se tivesse um muçulmano ou um judeuzinho lá na sua sala ele estaria eu não preciso desse Jesus eu já creio nos patriarcas eu já creio em Noé não preciso dele tudo que você falou eu já aprendo há muito tempo cadê o evangelho cadê o que vai mudar a vida da criança onde está Jesus que a gente possa pensar isso e pensar que pode ser a última oportunidade ou a única oportunidade que você está em contato com essa criança e não perca o doutor Elias Medeiros gosta de falar não perca a sua geografia não perca onde você está inserido naquele local naquele momento porque tudo tem um propósito de Deus e além disso hoje nós temos a famosa teologia do cult que nós já falamos antes as churches e tal que tem influenciado nossas igrejas e muito e às vezes a gente é influenciado também e a gente não percebe eu sigo esse é a Forbes não sei se é a Forbes mulher e tal eu sigo no Instagram e aí sabe quando você lê e aí você vê quem curtiu embaixo gente era uma pessoa da minha igreja que curtiu isso eu falei não é possível mas então olha só essa frase não há limites para o que você para o que você pode conquistar se você acreditar em si mesmo é isso que eles ensinam na teologia do cult volta a história da Barbie você tem que acreditar em si mesmo? não não tem que acreditar em si mesmo você tem que acreditar em Deus você tem que acreditar em Noé você pode parecer com Noé mas acreditar? não outras coisas que não acontecem aqui só em São Paulo os sermões de autoajuda quantas vezes a gente já foi na igreja no púlpito não é só na sala de EBD não viu irmãos no púlpito e o pastor não fala de Jesus gente eu fui num culto de Natal dia 25 e Jesus só foi apenas citado porque não adianta a gente só citar Jesus igual a gente cita uma celebridade e a gente não contar os atributos dele e o que ele fez e porque ele veio não adianta só falar de Jesus e não contar do plano de Deus são aqueles quatro que a gente acabou de ver para a vida da humanidade não adianta então isso daí a gente tem que preocupar agora teve o acampamento dos adolescentes na igreja e eram 300 adolescentes no acampamento vários conselheiros que fizeram os PG's com até adolescentes que tinham acabado de fazer a profissão de fé alguns falavam assim que ele é salvo porque ele é bom porque ele faz coisa certa porque ele obedece a Deus porque ele vai na igreja gente cadê a graça aonde que está faltando isso essa é uma preocupação que a gente tem constante e diária e eu gosto muito da pergunta número um do catecismo maior de Westminster que fala qual é o fim principal do homem o fim supremo principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre ponto final você não nasceu para ser feliz não nasceu para ser feliz você nasceu para glorificar a Deus e quantas vezes a gente vê crente falando eu nasci para ser feliz o que importa é ser feliz vai em busca da sua felicidade não é mesmo nesse contexto eu gosto muito desse livro aqui o Deus que destrói sonhos esse aqui é o vamos dizer assim é o de adulto e tem o infantil que é com figuras eu comprei o infantil para minha caçula e esse aqui para o meu mais velho foi muito legal porque eles viram que a teologia do coach cai por água abaixo que a barba está errada que eles foram criados para glorificar a Deus e vai ser difícil e eu falo que a vida do crente é mais difícil do que a do ímpio é ou não é muito mais difícil ser crente hoje em dia então que eles estão sendo bombardeados é muito difícil e se eles não estiverem capacitados cheios do Espírito Santo com uma crença correta uma teologia correta se perde rapidinho então a utilização do novo material que vocês vão começar a fazer parabéns para o Everest para o departamento infantil para a igreja para os pastores que estão investindo nisso e a gente espera de coração que vocês possam também se aprofundar nisso e mudar quebrar inércia mudar o rumo da sua sala de aula para que todos os domingos as crianças possam ver Cristo isso aqui é um pouquinho mais vamos dizer assim teológico a gente tem alguns minutinhos ainda é Jesus na Bíblia ele é apontado segundo Jean Calvino de três formas esse aqui eu já falei deixa eu passar aqui o eterno logos a promessa e os tipos então hoje em dia tem outras outros autores que falam de outros tipos mas basicamente são esses três eterno logos promessas tipos imagens e figuras eterno logos é o que eu já falei aqui Jesus já estava lá no céu só desceu para a terra só encarnou depois voltou depois vai voltar promessa quantas vezes a gente vê os livros dos profetas falando da vinda de Jesus e também imagens e figuras por exemplo a pedra isso aí os estudiosos acham que é não é 100% de certeza a pedra que Nabucodonosor sonhou no livro de Daniel provavelmente é Cristo o chover pão do céu quando Moisés falou lá que o maná iria cair quem é o pão da vida Jesus então essas são as imagens formas e exemplos que Jesus está que vocês encontram Jesus na Bíblia aqui tem outros também isso vocês podem aprofundar depois com os slides são outros exemplos aí você vai falar assim mas e agora como que eu vou ficar achando Jesus ou falar da criação que é a redenção na história que que é isso que bicho de sete cabeças gente não é no início a gente tem um pouquinho de dificuldade mas depois torna um processo automático meus filhos por exemplo adoram ir na pregação quando não é mostrado a Cristo e aí eles falam mãe poderia ter falado aí Jesus eu falo isso poderia ter Jesus estava bem aí refletido na história esse daqui é o credo apostólico parte dele e o professor Dario Cardoso fez com que a gente lincasse partes do credo apostólico com como que a gente pode como que Jesus é revelado na Bíblia no Antigo Testamento e muitas vezes no Novo também viu que não é porque a história está Novo Testamento que ela é cristocêntrica que tem a centralidade de Cristo então aqui creio em Deus Pai todo poderoso Criador creio em Jesus Cristo sempre que tiver alguém salvando um povo tem Jesus então vamos lá Moisés Moisés salvou o povo do deserto salvou o povo da escravidão mas viria um que salvaria a gente da nossa escravidão eterna com o pecado que é Jesus Pronto Próximo Seu único filho não há outro superior a qualquer personagem bíblico não adianta Jesus é o number one lembra? Deus Espírito Santo número um então quando você olhar para a passagem bíblica ele é incomparável ele não pecou então ele é o número um Cordeiro sem mácula Nosso Senhor governiu autoridade obediência a um povo o qual foi concebido por obra do Espírito Santo eu brinco lá na com a equipe onde tem milagre tem Jesus então os milagres tanto do antigo testamento quanto do novo já apontava para aquele que seria o milagre que seria a Virgem Maria conceber Jesus Cristo então aonde vocês verem milagre vocês já podem apontar a Cristo nasceu da Virgem Maria a intervenção também aí é com foco especificamente na vamos dizer assim no nascimento aí entre as outras também quem sabe quem é essa tia aí da foto Isabel parabéns mundo versus rei dos reis padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos confronto entre o rei dos reis e o mundo onde há guerra onde você vê dificuldades do do povo escolhido com o mundo tem Jesus também obra redentora de Cristo foi crucificado morto sepultado Cristo veio assumir o nosso lugar e assim é uma vida nova que é produzida em nós quando a gente vê isso a nova vida que Deus dá para a gente que a gente precisa dela quando a gente vê isso também inclusive no antigo testamento é apontado para Jesus ressurgiu dos mortos ao terceiro dia palavra promessa cumprida quantas promessas a gente vê não só aquelas promessas específicas sobre Jesus mas as outras promessas que foram sendo realizadas que foram sendo concretizadas do antigo testamento ali já apontava Cristo também subiu ao céu quem que é esse moço aí quem que subiu ao céu também é o machadinho confunde é Elias mesmo é que muitos falam Eliseu né por causa do machado mas é Elias anúncio prenúncio de uma ascensão prenúncio de uma pessoa boa então toda vez que alguém ascender aos céus como Elias como Enoque como Moisés também que ninguém sabe onde foi enterrado até hoje né prenúncio também de uma pessoa boa isso daí apontando a Cristo porque ele ascendeu também aos céus e um dia irá voltar amém está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso voltamos no assunto Deus lá no céu e não apenas a divindade de Cristo e não apenas o Cristo encarnado como muitas crianças que a criança é muito visível né material então sei lá nasceu Jesus apareceu Jesus não tem que colocar encucar na cabeça da criança a divindade dele que ele já estava lá no trono donde há de vir para julgar os vivos e os mortos juízo final toda humanidade será julgada por Jesus então todas essas são ferramentas para vocês para vocês poderem achar Cristo tem dois livros que eu pesquisei são os únicos de credo apostólico que eu indico para vocês se aprofundarem melhor um é do nosso querido pastor Joel esposo da Roberta ela disse que tem ele em e-book pelo Kindle no Amazon então vale muito a pena um livreto numa sentada dá para ler e o outro é do pastor Misael Batista do Nascimento esse é muito legal porque tem exercícios então isso é bom para você dar em sala de aula também para os seus alunos esse livro isso aqui é sobre o credo apostólico então como que seria uma aula cristocêntrica a de Noé por exemplo a centralidade de Cristo como que a gente faria uma aula a gente teve essa tarefa lá no nosso grupo de pesquisa a gente tinha que aplicar em sala de aula alguma história que mostrasse a Cristo eu apliquei Noé usei esse material mesmo e foi para a sala gente de 3 e 4 anos teve uma o desafio foi um pouquinho maior de apontar Cristo principalmente para os pequenininhos mas foi lindo foi lindo e agora eu quero saber quem aqui quer vir para poder contar a história de Noé com a abordagem cristocêntrica com a centralidade de Cristo gente um de cada vez ninguém quer ver como vocês vão mudar de ideia tem presente para quem vir vamos lá gente ninguém mesmo ae palmas para a irmã pode vir aqui irmã como você chama Amélia vamos lá ah e o baby ou a baby a mini como vai se chamar vai ser Lucas Lucas tá bom você vai ter um minutinho para poder contar a história de Noé pode usar aquele visual de forma com isso e com a cosmovisão correta oi crianças bom dia tudo bem olha hoje nós vamos aprender a história sobre Noé e o que que essa história aponta e fala sobre Jesus essa história de Noé conta que ele era um homem que obedecia a Deus mas será que ele obedecia a Deus porque ele era bonzinho ou será que ele obedecia a Deus porque ele ganhou de Deus a fé na Bíblia fala que Noé creu em Deus então quem crê em Deus pode ser bom pode fazer coisas boas Noé creu em Deus e mas ele creu em que? ele creu que Deus salvaria sua família através de um barco bem grande construído de madeira sabia que teve um madeiro que também salva é sobre isso que esse barco de madeira fala ele fala que Jesus morreu no madeiro para salvar vocês então Noé construiu esse barco de madeira esse barco que nos lembra sobre Jesus esse barco que mostra esse barco de madeira que mostra que Jesus um dia viria e morria morreria no madeiro por nós então Noé construiu o seu barco e Deus não salvou só a família de Noé Deus é bom Deus ele cuida dos animais ele olha só pediu para que um casal de cada animal também entrasse na arca assim como o casal de Noé e sua esposa das esposas dos filhos de Noé Deus colocou todos esses animais ele que mandou os animais sabia não foi Noé que foi buscar não Deus é bom e ele manda em toda a natureza e ele mandou todos esses animais para entrar na arca quando a arca estava pronta e Deus mandou uma chuva um castigo um juízo sobre a terra vocês acham que como que como é que alguém fechou essa porta essa barca era muito pesado não é como será que essa porta foi fechada Deus fechou a porta sabe o que isso quer dizer crianças que a salvação vem de Deus não foi só a obediência de Noé para construir aquele barco Deus fechou a porta é Deus quem salva ele estava cuidando dando forças para Noé para construir mas ele fechou a porta é de Deus que vem a salvação então precisamos sempre nos lembrar crianças que Cristo nos salvou através do madeiro e que a salvação vem de Jesus tá bom gente nota mil peraí Amélia vamos aqui isso aí é do pastor Guilherme Amarina um dos pastores do projeto Sola lá da igreja e fala muito sobre essa questão da cultura também o cristão você tira uma foto só para mandar para o pastor palmas de novo para a Amélia gente gente eu descobri hoje que a Amélia ela revisou esse material fiquei toda feliz eu só conheci a Amélia pelo pelo e-mail ela que revisou gente só mostrar para vocês como é que a aplicação a parte prática como é que a aplicação da história de Noé para crianças de 4 a 6 anos crianças Noé era um bom homem mas ninguém é bom o suficiente para ser salvo Deus salva pela sua graça isso quer dizer que ele nos dá uma coisa que não merecemos Noé confiou em Deus e Deus o salvou a mesma coisa acontece comigo e com vocês para sermos salvos precisamos confiar no Senhor crer em Jesus de todo coração pois somente ele pode nos salvar assim como a arca era o único jeito das pessoas e os animais se salvarem do dilúvio crer em Jesus é o único jeito para recebermos o perdão dos pecados e a salvação com Jesus em nossa vida podemos começar uma nova vida vivendo para agradar a Deus e o visual dessa história é esse aqui tem um Noézinho pequenininho mas fala sobre a chuva e fala da aliança em um momento feito é isso aí palmas depois ganha um livro então vocês viram que não é difícil a gente aplicar a história deixando Jesus entrar em sala de aula então ao contar a história de Noé Moisés também por exemplo Moisés salvou um povo eu já contei o exemplo dele outro também que a gente pode usar Davi toda vez que você falar de Davi tem Jesus que é a genealogia de Davi é citado no Novo Testamento diversas vezes então deixa Jesus entrar em sala de aula para você fazer aplicação por quem verdadeiramente morreu na cruz porque não foram os personagens bíblicos foi Jesus e também a cosmovisão as esferas modais que a gente pode trabalhar por exemplo na história de Noé a estética foi falado aqui de um barco grande não foi? um barco de madeira a estética do barco a histórica ele ficou parado no Monte Ararat sabia que o Monte Ararat tem hoje e fica lá na Turquia então coisas que a gente pode trazer para o cotidiano da criança para o conhecimento dela e ela ter algo mais apalpável eu estava vendo o material também antigamente nos outros materiais o mapa quando a gente estuda os mapas eram sempre colocados os mapas de antigamente e hoje não com o currículo novo é o mapa de hoje então tem Arábia Saudita está lá certinho delimitado Israel então coisas que a gente pode trazer para o imaginário da criança para ser algo mais concreto que elas precisam disso não é mesmo? como começar aqui tem umas dicas para vocês para vocês começarem mas eu falo que tem que virar a chave na cabeça é até meio de meia né? tá a gente tem que virar uma chavinha na cabeça e onde a gente estiver como em Deuteronômio diz seja andando no caminho ao deitar ao falar a gente tem que falar de Deus para as nossas crianças vou dar um exemplo aqui para vocês é eu assisti com os meus filhos na época o Toy Story acho que é o 4 logo que eu comecei a estudar lá no lá no grupo de pesquisa e não estou fazendo é falando de Disney não estou falando Toy Story que deu umas polêmicas do filme do Buzz também mas eu quero falar desse acontecimento específico que eu tive de experiência com os meus filhos no cinema assistindo esse filme e no filme quem é que assistiu que tem aquele garfinho ah os pais né? joia então no filme um um brinquedo tem uma menininha que ela está triste porque ela ela vai para a escola nova e tal e ela não tem brinquedo ela com o material que que seria montado esse brinquedo a mesa dela ela fica sozinha primeiro dia de aula então ela não tem material na mesa e ela está lá sozinha aí o cowboy o Woody que foi escondido dentro da mochila dela para dar apoio no primeiro dia de aula vai no lixo e pega várias coisas do lixo e deixa para ela montar o brinquedo dela então aí ela monta o garfinho só que ele foi feito do lixo com as coisas do lixo então é um garfinho tem um palito de picolé tem um olho torto o outro assim também não sei se ela usa chiclete para colar agora eu não lembro massinha massinha mas tudo feito do lixo e aí o garfinho ele sai da mesa dela e fala assim lixo e pum cai no lixo de novo e aí o Woody o brinquedo o cowboy puxa o garfinho e fala você não é mais lixo você é um brinquedo e pega e põe na mesa e ele lixo e pum volta para o lixo o Woody fala você não estão pegando aí você não é mais brinquedo você não desculpa você não é mais lixo você ah eu só fiz isso para ver se estava acordado você não é mais lixo você é um brinquedo e é isso que Jesus faz com a gente meu filho você não é mais pecador você não está mais morto nos seus delitos e pecados você agora é meu filho o que a gente faz? lixo que é o pecado então acabou a sessão de cinema eu fui conversar isso com os meus filhos teve uma aplicação maravilhosa enfim agora eles até me deram o garfinho de pelúcia do dia das mães essas oportunidades é não perder a nossa geografia não perder todo o momento que a gente tem seja com os nossos filhos com os nossos alunos ou a gente mesmo a gente contemplar igual João Calvino falou a gente contemplar esse mundo como a criação de Deus por mais que o pecado entrou no mundo mas a criação de Deus ela é perfeita foi o pecado que atrapalhou a gente tem que aproveitar todos esses momentos seja com o filme da Disney seja como eu falei com a com músicas também não ao ponto da gente levar a música vamos dizer assim que foi feita com outro propósito para dentro da igreja mas a gente ter a tranquilidade de ouvir uma música que fala de amor e eu falar não tudo bem estou falando de amor estou ouvindo aqui porque o amor vem de Deus e aí tem aqueles que a gente fala não eu só ouço música gospel não é verdade lá na nossa igreja nós temos o Luciano Camargo quem é que está vendo o processo de conversão dele está acompanhando então ele realmente gente ele se converteu de verdade a esposa já era as filhas também e ele converteu e ele cantou domingo retrasado ele fez um evento cantou várias músicas gospel lá na nossa igreja ele tem uma a gente sabe que ele canta música de todo tipo mas tem música que fala de amor também e aí a gente ficou sabendo que tem uma igreja um pastor que está cantando a música é o amor que é o sucesso deles está cantando no culto essa música o próprio Luciano não cantou na igreja a gente tem que ter essa sabedoria essa distinção também na hora da gente contemplar a criação a cosmovisão mas também lembrando que a igreja o culto é um culto solene e que certas coisas a gente não pode adaptar para a igreja porque existe como a gente tem que fazer o nosso culto a nossa adoração a Deus mas isso não significa também que durante a semana eu não vou ouvir a música é o amor que mexe comendo né nossa esse pastor foi longe falou que é Deus enfim mas que a gente possa olhar isso e aí a gente possa contemplar como a obra de Deus como ele fazendo o que eu mais gostaria que vocês gravassem depois disso tudo são esses pontos criação queda redenção glorificação esses termos aqui eu peguei no próprio material eu fui folheando o material e aí nessa parte aqui da revista eu sempre falo isso cadê do professor tá aqui é para a nossa equipe ó essa lição me ensina qual é o foco da sua lição porque muitas vezes você pode contar a história de de Noé mas cada vez é um foco diferente que eu quero dar uma aplicação diferente para o meu aluno e e a gente sempre se atentar porque às vezes a mesma história você pode contar com aplicações com enfoques você quer ensinar outras coisas para as crianças então esses termos que eu tirei daqui estão nessa sessão que essa lição me ensina todas estão com essa lição me ensina todas então as quatro revistas estão com essa lição me ensina e do aluno também novidade que não tinha né ai não existia era só aplicação é então a criação então contemplar Deus em todas as coisas queda reconhecer-se como pecadora redenção compreender que Jesus é o único que pode mudar a sua condição glorificação almejar a vida eterna toda aula a gente vai ter que ter ensinar para as crianças um passar por todos eles ao contar a história na aplicação e o enfoque dele sempre vai ser permeado em um desses mas a aplicação depois a história no decorrer a gente tem que passar por todos eles tem um tem um autor que ele fala o Brian Chappell que ele fala assim que você tem que passar no Éden e no Calvário e depois aos céus então você tem que passar lembrando disso você tem que passar em todos esses pontos durante a sua aula agora vamos lá vamos abrir o caderninho vocês já entenderam também os dois círculos né eu quero saber quem escreveu Jesus ai que legal parabéns pastor parabéns olha o tanto quantos levanta ai olha tem um dois três quatro cinco seis sete oito olha parabéns viu já teve palestra que não tinha nenhum parabéns é isso mesmo o nosso personagem favorito da Bíblia quando perguntarem pra gente tem que ser Jesus esse que você colocou o que a gente escreveu vocês viram que eu coloquei número dois agora todo mundo no balão que está o número um escreve Jesus ah não mas eu não falei eu falei o personagem favorito tá bom então nove né eu contei oito nove então pronto irmã também vale vale o seu isso mesmo que a nossa referência possa ser sempre Jesus Cristo e os outros personagens eles estão na Bíblia Deus quis que estivesse na Bíblia pra gente poder aprender com eles mas que as crianças possam ver que eles são tão pecadores quanto a gente e que se Deus os usou pode usar a minha você e os nossos alunos também isso é uma parte muito vamos dizer assim confortante pra gente saber até neles pra gente se espelhar eles pecam pecam eles voltam pro lixo mas eles foram usados grandemente pelo senhor pra poder nos ensinar com os testemunhos e fazer parte da história de Deus também dicas o nosso novo currículo Kids da editora cultura cristã isso daí gente se vocês estiverem usando vai ser mamão com açúcar tá apontar a Cristo nas suas histórias coisa que as outras igrejas que não usam vão ter que patinar ainda no Youtube tem um canal que é do Peregrino da Alvorada o pastor Alexandre Antunes e o pastor Guilherme Amarino um autor do livro eles falam um pouco de cultura pop faz uma Peregrino da Alvorada é uma é o nome de um dos dos capítulos de Nárnia se eu não me engano é isso né é então por isso que tem esse nome então eles mostram até Star Wars com Cristo Marvel com Cristo é muito bacana isso eu como sou apaixonada pela Disney eu consigo em todas as histórias da Disney até mesmo lá eu consigo mostrar Cristo é impressionante assim como a gente consegue depois fazer isso com as coisas que a gente gosta e a gente aprecia tem o Teoria da Inspiração do pastor Alexandre Antunes que ele fala isso também ele fala ele teve a mesma visão que eu tive do Toy Story também tem o Bible Project que tem um aplicativo e site fantástico a função do Bible Project é mostrar a Bíblia como uma única história e são são vídeos curtos que é com uma ilustração muito 10 que aí vai mostrando as histórias bíblicas isso é para as crianças maiores e para os para adolescentes e adolescentes e no Instagram tem o pastor Eduardo Medeiros eu gosto bastante dele ele tem uma coletânea desses devocionais que são 40 dias esse aqui no mundo dos games meu filho já leu muito legal tem Pac-Man tem Crash Royale sabe tem os nossos joguinhos e os joguinhos de hoje é que ele dá uma aplicação bíblica a partir disso enfim tem vários outros que ele usa também com isso outros livros também que eu gostaria de mostrar para vocês para vocês começarem nessa caminhada apesar que o material já tem meio caminho andado nos devocionais também que nem a Márcia falou que são todas as lições tem várias indicações de livro para vocês lerem para vocês saberem e isso é muito bom a gente poder se alimentar a gente se alimentar para depois passar para a criança então esse aqui é o meu autor favorito é o Brian Chappell ele esteve no Supremo Conselho ano passado lá em Cuiabá ele tem o Pregação Cristocêntrica e o Sermão Cristocêntrico ele tem esses dois livros o Sidney Greidanus ele tem uma coletânea também Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento aí tem Pregando Cristo a partir de Gênesis Pregando Cristo para Daniel e tem mais um que eu não lembro mas são três mas esse aqui é o resumo de todos aquele livro para quem é mais dessa área de filosofia que a gente mostrou a ontologia de Duyard então tem o Contornos da Filosofia Cristã do Karlsbeck então muito bom esse aqui ele é um pouquinho mais teórico do mesmo autor que eu citei do Beleza Redimida do Steve Turley tem a teologia do deslumbramento gente muito legal isso daqui ele mostra para a gente que a gente tem que deslumbrar que a gente tem que apreciar toda a criação de Deus assim como as coisas também o que eu fiz o desenho lá maravilhoso o James sai o universo ao lado já vou avisando o único problema desse livro que ele é arminiano mas tirando isso ele é nota 10 mas é um livro muito bom um dos pioneiros no estudo de cosmovisão eu comprei um outro dele além da razão não li ainda mas ele é um é um autor precursor pioneiro em cosmovisão esse daqui também do Gerard Van Grone o progresso da revelação no antigo testamento é muito bom também dá para ler uma sentadinha e esse aqui que é do nosso pastor Eber Campos Júnior que fala amando a Deus no mundo por uma cosmovisão reformada confesso que eu não li inteiro não li inteiro mas eu já li parte dele ele é muito bom inclusive a esposa dele fez parte com a gente do nosso grupo de pesquisa então esse daqui é muito bom também esse livro outro que eu indico é esse aqui que a Márcia já falou o grande livro da criação de Deus agora eu vou falar rapidinho sobre como que a gente aplica isso lá na nossa igreja nós temos hoje 400 crianças cadastradas aos domingos em média porque nós temos dois camp então nós temos o nosso campus Alphaville e o nosso campus Tamboré funcionam ambos domingos de manhã e à noite nós temos o campus Tamboré que ele funciona à noite então são dois templos com a mesma igreja funcionando na mesma hora então só de domingo nós temos 22 salas rodando aos domingos fora os berçários né então no total dão 20 246 28 salas com os berçários rodando aos domingos nós temos a gente dá o ensino criativo lá na nossa igreja e a gente dá ciências para as crianças e a gente usa esse material os nossos professores eles são nós temos um biólogo nós temos um um engenheiro também e é muito bacana porque eles podem ver os feitos de Deus eles podem ver a cosmovisão correta com experimentos então a gente tem a gente faz isso lá na nossa igreja porque elas as crianças entram nove e meia e sai só meio dia então a gente tem o momento do culto escola bíblica então em um desses momentos a gente dá ciências para eles que a gente chama laboratório no momento criativo e também a gente dá artes a gente ensina eles por meio da artes a glorificar Cristo então nós temos a Gabi Mendonça ela é filha da Erick e do pastor Alexandre que fazem parte com a gente da Secretaria Nacional ela faz lettering então ela ensina as crianças nós temos também dois artistas plásticos na igreja que também fazem isso com as crianças no início eu vou confessar aqui para vocês logo que a gente chegou em São Paulo meu irmão já foi para Alphaville e foi para essa igreja a gente foi para a igreja de Pinheiros pastor Hernandes Erival junto com os meus pais então a gente foi visitar a igreja Alphaville na hora que eu cheguei na igreja e vi aula de teatro que tinha e aula de artes eu falei oi que absurdo as crianças tem que estudar Bíblia e aí passando mas eu não sabia os planos de Deus que ele tinha para a minha vida hoje eu sou coordenadora lá na igreja de Alphaville Deus levou a gente para lá eu pedi um sinal ele me deu três assim questão de 15 dias hoje a gente está lá hoje eu fico até envergonhada e fico pensando bem eu poderia ter vindo para cá antes mas Deus tem o seu propósito em tudo por ter esse pensamento vamos dizer assim caixinha esse pensamento com uma cosmovisão que não abrange vamos dizer assim todas as esferas modais e por um pensamento que dividia o gospel não gospel o domingo não domingo a minha filha fazia balé e teatro numa outra escola então quer dizer que ela podia fazer balé e teatro durante a semana e na igreja ela não pode glorificar a Cristo então são esses paradigmas que a gente tem que ir quebrando é uma linha muito tênue que nem eu falei para a gente não ir para o permissivo demais mas a gente tem que aplicar todas essas esferas modais aos domingos na nossa igreja e o resultado do nosso ministério infantil hoje é que hoje são 400 crianças cadastradas no nosso ministério 180 pessoas apenas na equipe a gente recebe novos membros praticamente a cada semana e o nosso último acampamento foram com 180 crianças a nossa EBF tem que passam durante a semana 550 crianças então a nossa certeza que nós estamos no caminho certo é que a gente tem a gente tem recebido as famílias e famílias de outras igrejas novos convertidos porque a gente está abrangendo a cosmovisão a gente está mostrando para eles que Deus é o Deus do mundo Deus é o Deus que criou e por e é por por ele por meio dele e para ele são todas as coisas amém espero que vocês tenham gostado perguntas eita vamos lá ah eu não falei desculpa vai estar aqui na mesa também mas eu vou citar ó acho que está ali em cima é o do pastor Joel Teodoro marido da Roberta chama conhecendo Deus direitinho é isso né conhecendo Deus direitinho tá tá no tá no Amazon esse livro aqui mais alguma pergunta ai que beleza o dois vamos lá ah os primeiros passos do discípulo ah tá bom é da nossa editora tem no site os primeiros passos do discípulo pastor Misael Batista do Nascimento peraí pega o microfone irmã oi eu tenho uma dica é pra nesse contexto aí o Iago Martins também tem o Mundo Cópia e ele também fala sobre obras filmes e também é muito legal a gente foi bom tocar nesse assunto a gente só tem que ter cuidado também com as com os pastores de hoje em dia não é tudo que a gente recebe também no WhatsApp que a gente encaminha né tá lá encaminhado com frequência a gente tem que ter também esse discernimento da gente saber o que está dentro da Bíblia e o que não está dentro da Bíblia o que é bíblico e o que não é principalmente com a teologia do coach que nem eu falei antes tem vez que a gente vê pessoas assim que você fala nossa essa pessoa tem um conhecimento bíblico bacana e aí receber um vídeo nem sabe quem é o pastor nem sabe de onde é nem sabe o que ele faz e tá encaminhando é propagando isso então a gente só tem que ter esse cuidado é com isso com o que a gente recebe pra não depois chegar na igreja ficar cantando é o amor não é mesmo então a gente tem que ter esse filtro é uma linha tênue mas Deus nos capacita com sabedoria ok mais alguma é difícil virar a chavinha tá bom peraí vou levar o microfone irmã não em relação em relação a história ela colocou ali Cristo dentro da história que no caso seria cristocêntrico no caso eu fazia uma comparação contando a história eu falo muita água muito movimento e Jesus acalmou o mar eu estou comparando a uma história do novo testamento vou responder então é assim se você citar a história do novo testamento apenas Jesus acalmou o mar e ponto final você só citou ele igual você cita uma celebridade só você só comparou igual você a gente fala ah sabe fulano de tal né quando a gente conta da celebridade e não a gente tem que falar de Cristo encarnado do plano que Deus tinha para ele o que ele faria pela minha vida então que ele que eu que Deus criou o mundo mas aí o pecado entrou no mundo e a gente não consegue nos salvar a gente por nós nossos delitos a gente está condenado com os nossos delitos e pecados a morte eterna e aí Deus teve o plano de salvar alguns e mandar Jesus e aí ele escolheu a minha você para daqui um tempo quando ele voltar a gente morar todo mundo junto lá no céu então a gente tem que citar isso falar do plano de Deus lembra criação queda redenção glorificação e lembrar do Jesus encarnado também e não apenas citado porque citar qualquer um qualquer um pode fazer esse tipo de citação tá ok eu tinha mais alguma coisa para falar que eu anotei deixa eu só ver onde eu pus meu caderninho a Márcia vai falar isso obrigado irmão só colocar uma questão quando a gente fala da abordagem cristocêntrica e cristicônica uma das diferenças mais básicas elas se complementam elas não são divergentes mas a abordagem cristocêntrica ela tem muita questão dessa da redenção então você aponta Jesus e todo esse plano que a Flaviane colocou a abordagem cristocêntrica é como que isso como que isso que eu acabei de aprender faz com que eu me torne mais parecida com Jesus é perdão cristicônica porque a palavra como a Flaviane colocou icon é imagem então Paulo quando fala em Romanos 829 que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho então essa é a ideia então por exemplo quando eu for falar da água como foi falado que houve algum milagre no antigo testamento citar Jesus Jesus também acalmou e tal outra forma também além de citar que não pode ser só citar é mostrar o que aquela ação que Jesus fez vai me mostrar como eu posso ser como ele então se é uma ação que vai falar sobre ser pacífico se é uma ação que vai falar sobre você confrontar sobre você ser ousado você depender do poder de Deus aí eu estou aplicando isso também eu estou pegando uma atitude de Jesus e moldando isso ou seja ser como ele ok essa é uma é uma forma que a gente tem de de trabalhar o Cristo icônico a imagem de Jesus eu vejo a redenção falo da redenção mas eu falo também do meu compromisso como cristã como filha de Deus de ser como Jesus essa também é uma forma da gente trabalhar essa abordagem Cristo-ocêntrica Cristo-icônica obrigada mais alguma palavra mais alguma dúvida sim tá é um livro universo ao lado é um livro muito denso tem um outro livro do Saire também que é da monergismo que é dando nome ao elefante talvez esse seja mais palatável para quem quer algo mais vamos dizer assim resumido então eu não li esse eu só sei que tem dando nome aos elefantes da editora monergismo esse aí é da nossa editora da editora cultura cristã pergunta Marcia é para você você falou sobre essa questão o material ligar a história ligar a Cristo Cristo icônico mas o material vai dar essa base para o professor ou o professor vai ter que buscar vai ter que estudar a gente não vai usar nós não usamos esses termos né a gente não vai colocar ali né olha isso aqui é uma abordagem Cristo-icônica não vai ter isso mas vai ter toda a abordagem até como eu coloquei aquele tópico inicial ele já dá o prumo como essa o que essa lição me ensina sobre Deus e me conecta a Jesus então isso já dá esse norte e na aplicação sempre vamos ter vamos falar sobre a nossa o nosso compromisso de sermos como Jesus ou então apontar a obra dele apontar um atributo dele mas sem usar o termo teológico para ficar mais mais tranquilo para todo mundo mas assim todo ele vai ter se usar esse material se usar outros materiais ou material antigo aí vocês vão ter que estudar um pouquinho mais outra também para finalizar que a Bíblia de Genebra também ajuda bastante porque em todo o capítulo todo o livro da Bíblia antes fala assim onde está Cristo nesse livro a Bíblia de Herança Reformada não sei se tem isso tem também é mais ainda a Bíblia da Herança Reformada então tem isso também que ajuda a gente como professor bastante ok vamos encerrar então já estamos com fome agradeço a todos pela oportunidade que Deus abençoe depois também estamos disponível meu e-mail está aí deixa eu ver está aqui vocês vão receber para se quiser mandar alguma pergunta alguma dúvida queridos só alguns avisos primeiro alguém aqui passou ali na frente esqueceu de assinar a lista de presença ou esqueceu de pegar um crachá um caderninho uma caneta quem tem esquecido a mesinha está lá à disposição tá bom outra informação vocês vão perceber que a gente pregou alguns versículos tanto aqui no salão quanto na sala lá de cima que vai ter uma oficina vocês puderem dar uma navegada nos versículos versículos que mostram um pouco do nosso papel como professores como pessoas que têm um compromisso no ensino da palavra a nossa visão frente a Deus né então depois dão uma navegada ali nos versículos que estão afixados outra informação bem interessante nós teremos você vê que as irmãs estão apresentando aqui várias literaturas né que a gente pode consumir então já pensando nessa sugestão de literatura a partir do meio da tarde do coffee break da tarde nós contaremos com o irmão Raí que ele é da livraria MW então ele já vai trazer algumas literaturas vocês vão poder se tiverem interesse em já fazer a aquisição tá então como as irmãs comentaram a questão dos slides vão ser divulgados depois pra vocês eu mesmo vou estar divulgando então vocês fiquem tranquilos vocês vão ter essas informações e também algumas fotos que a gente tá tirando aqui do evento outra informação é que amanhã a gente tem o nosso culto aqui às nove horas da manhã e às dez e meia funciona a nossa EBD no horário de dez e meia nós teremos uma palestra da Márcia falando sobre discipulado de filhos então todos estão convidados os irmãos da igreja também do Guaraum então fiquem à vontade pra estar conosco aqui também eu vou deixar pra gente orar pelo almoço ali do lado até pra gente honrar os irmãos que estão suando na cozinha que tá quente lá dentro né a gente ora com eles e só pra fechar como a Flaviane ela vai embora hoje então vamos dar um presentinho pra ela que Deus abençoe já agradecemos o presente da igreja a gente louva a Deus pela vida de vocês leva um abraço lá pra igreja de Alphaville e a nossa gratidão por eles terem cedido esse pedacinho de tempo da sua presença tá bom então vamos vou orar pela vida dela mais uma vez e a gente vai pro almoço querido Deus pai de amor mais uma vez nós nos rendemos graças a ti pai obrigado por essa palestra obrigado pela Flaviane prazer de forma tão clara Deus a necessidade de entendermos que Cristo está no centro de todas as coisas Cristo tá no centro da história ele quem conduz nossa vida e não faz sentido algum a gente falar da sua palavra sem realmente trazer Cristo pro centro pai obrigado por isso nós oramos Deus já pelo seu regresso ela que tá indo de volta pra São Paulo daqui a pouco no finalzinho da tarde nós oramos pra que o senhor a leve com segurança em paz pro convívio da sua família da sua igreja obrigado Deus obrigado pela presença dela aqui conosco essa é a minha oração em nome de Jesus amém queridos vamos ali almoçar primeiro a gente vai orar a gente vai orar a gente vai orar o senhor Obrigado. 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 Obrigado.